Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith. Seja bem-vindo ao TNPFan, fã de filmes sérios. O filme passa no... Buscando. É um filme que passa em cima de suspense. É um filme de 2018. O filme é filmado a partir do ponto de vista de smartphones e telas de computador. O filme é sobre um pai tentando encontrar sua filha desaparecida de 16 anos e estrelado por John Doe. Deborah Matthew é o primeiro suspense mainstream encabeçado por um ator asiático-americano em Hollywood. Esse filme tem uma receita de 69 milhões. O filme tem uma muito boa crítica no site Hollywood Traumatóis, no site crítica 93%, considerado muito boa no site Hollywood Traumatóis. No cinema, o filme é legendado e dublado e contou com um externo trabalho de localização informática, Onde foi traduzido em todos os menus, telas e botões que aparecem no filme deixando apenas legendas para falas em inglês, no caso a versão legendada, nenhuma legenda na versão dobrada. O nome do filme é pesquisa obsessiva. É o nome do filme no país de Portugal. Buscando é um filme passado. Se você gostou, inscreva-se no canal para ter mais notícias e informações de filmes. Telefone. Tchau. Tchau.